Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Central divulga novas funcionalidades e diz que PIX já superou TED e DOC. Pois é, com essa nova modalidade o Banco Central divulga aí os resultados referente ao PIX versus TED. Quem vence? Segundo o Banco Central, o PIX. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira. De coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito black, platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Saques, estornos, parcelamentos e pagamentos por aproximação estão entre as funcionalidades confirmadas pelo BC para serem lançadas ainda em 2021. Na abertura da 12ª reunião plenária do Fórum Pix, o Banco Central divulgou as novidades que serão acrescentadas ao sistema de pagamentos instantâneos ao longo de 2021, como conta salário e funções de saque, parcelamento e pagamentos recorrentes e também falou sobre o sucesso do Pix desde seu lançamento em novembro de 2020. Na abertura do evento realizado online, João Manuel Pinho de Melo, diretor de organização do sistema financeiro e de resolução do Banco Central, falou sobre o sucesso do Pix. O Pix está sendo um verdadeiro sucesso, superando bastante as nossas expectativas. O Pix já é uma alternativa efetiva de uso, especialmente nos casos de transferência. A quantidade de Pix em janeiro já ultrapassou a quantidade de TEDs e DOCs somados em apenas pouco mais de dois meses em operação plena. O Fórum Pix é um ambiente que reúne representantes de instituições financeiras e pagamentos, consumidores e o próprio Banco Central, e visa discutir e coordenar os agentes de mercado e subsidiar o Banco Central no papel de definidor das regras de funcionamento do ecossistema de pagamentos instantâneos. João Manuel também falou sobre as novas funcionalidades do Pix, que deverão ser lançadas ainda em 2021. O primeiro deles é permitir movimentação com o Pix em contas salários. A segunda novidade anunciada é a integração dos aplicativos dos participantes do sistema Pix com a agenda de contatos dos consumidores para que encontrem contatos que utilizam o Pix de forma muito mais simples e ágil. Isso significa que ao entrar no Pix, pelo aplicativo do seu banco ou fintech, você poderá ver todas as pessoas de sua lista de contatos que têm chave cadastrada no sistema de pagamentos instantâneos e com apenas um clique fazer uma transferência. Outra novidade anunciada na reunião é a criação de um mecanismo de devolução de recursos pelo prestador de serviço de pagamento do receber de um Pix em caso de fundada suspeita de golpe ou falha operacional do sistema das instituições participantes. É mais uma inovação que será agregada às regras do Pix e proverá proteção adicional para os usuários para confirmar o Pix como um dos meios de pagamentos mais seguros que existe, disse João Manuel. Se já tivesse disponível a função, poderia ter sido utilizada pelo Banco Itaú no caso em que o sistema do banco cometeu uma falha que duplicou transações, transferiu quase um milhão de reais indevidamente. O diretor do Banco Central garantiu ainda que o Pix terá ainda em 2021 as funcionalidades SAC Pix que permitirá sacar dinheiro no comércio por aproximação, pagamento e sem contato pelo celular via NFC. Como vocês estão vendo aí, o Banco Central divulgou as informações do novo Pix, como por exemplo, o que eu acho importantíssimo será referente ao salário, a conta salário. Como por que? Hoje a conta salário você tem que fazer o SAC, de uma vez só, ou transferir o dinheiro, né? Para você poder fazer as operações via salário. No entanto, com a operação Pix, via conta salário, vai permitir você manter o dinheiro na sua conta salário e também é transferir via Pix sem pagar nada. Isso é muito importante, é mais um benefício que eu vejo aqui para os clientes de conta corrente, conta salário. Outra novidade legal que eu achei é o pagamento por aproximação por NFC, ou seja, eu não preciso sacar meu dinheiro, eu posso manter o dinheiro parado na conta e pagar pelo NFC. Então, outra novidade que eu achei fantástica. E sobre a segurança que o Banco Central está desenvolvendo aí, como também a devolução que o cliente pode fazer hoje em estornar o valor que recebeu, no caso, errado. Então, imagina eu transferir para você um valor errado e você identificou que o valor não é seu, que você recebeu errado, erroneamente a informação chegou para você, você pode fazer a devolução para a pessoa que entrou em contato ou para a instituição. Então, eu acho também isso muito importante, manter isso ao Pix, tá certo? Está aí para vocês as novidades do Banco Central para 2021, agora aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos, inscritos do canal, aos membros, iniciante, pleno. Amo alta renda, sou o Baracá de Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.